Bom, dizem que rir é o melhor remédio, mas dançar também é uma ótima terapia e a Beatriz Petrus é um exemplo de quem trabalha com dança e a dança muda a vida das pessoas, não só de quem quer, de fato, dançar profissionalmente, dançar nos palcos, mas quem realmente busca como terapia, para ocupar o tempo de uma forma diferente, para fazer novas amizades. Inclusive por recomendações médicas, muitos psicólogos me recomendam, os fisioterapeutas, por questões da saúde, e como quem tem problema de coração, vem para relaxar, porque já está mais do que provado que na dança você relaxa, você brinca, você ri, dança e ri, e ao mesmo tempo é uma coisa prazerosa, onde você quando chega numa seresta, ou num baile de casamento de 15 anos, você não fica sentadinha quando tem uma orquestra maravilhosa tocando, e você morre de raiva porque não sabe dar os dois passinhos para lá e dois passinhos para cá, com perfeição. Quem gosta de dançar, eu brinco sempre, está mexendo o esqueleto, está dançando, mas dançar com técnica é muito mais bonito, aí somente numa academia de dança. Você já tem academia há 13 anos, sabe bem como é o desafio de apostar na dança como profissão, como geração de emprego para os seus funcionários. Sim, inclusive, eu aqui, eu acredito que agora até outras academias estão fazendo isso, mas eu fui a primeira academia a dar bolsa de estudo para quem não pode ou para quem tem talento. Nunca perguntei se podia pagar, eu vi o talento e eles em troca me ajudam, porque tem pessoas com dificuldades. E aqui a minha equipe, graças a Deus, é uma equipe que tem muita paciência, porque gosta do que faz. Todo mundo fala, Beatriz, você é incrível, você dança, você tem paciência com a gente, quando você pede esquerda, eu boto direita, e a gente vai brincando, dizendo que é a outra esquerda ou a outra direita, todo mundo só tem uma, e a gente vai levando, porém, se a gente não tiver paciência, a gente não tem amor ao que está fazendo. E isso, com certeza, eu tenho uma equipe maravilhosa, que trabalha aqui junto comigo, foram todos eles meus alunos. Hoje são seus professores. Hoje são professores da casa. Você hoje tem dança de salão, e também tem a dança livre, nós estamos vendo agora algumas imagens de uma aula de dança livre, como funciona? Isso, a dança livre, eu conheci o Silvio, ele me convidou para dar aula para terceira idade na UNIT, e fui como voluntária, estou adorando, porque elas são maravilhosas, eu me divirto, eu aprendo muito com elas também, e é o que a gente, quando eu falo aprendo, um erro de um aluno é um ensinamento para a gente, porque eu, por exemplo, professora, eu crio movimentos, como eu e os meus professores, a gente cria. Às vezes um erro sai... Se transforma num movimento. É, sai um passinho novo. Deixa o sol queimar Tua pele Deixa o céu refogar A tua cama deixa crescer E eu estou com um projeto, se tudo der certo, na semana da dança de salão, a gente conseguiu uma praça pública para botar o público dançando no baile, aberto ao público, na praça. Fazer um baile na semana da dança de salão, aberto ao público. E isso eu quero fazer em três cidades. Tudo está caminhando para o projeto sair. E se não conseguir o que eu quero conseguir, eu vou fazer. Ou numa quadra, e aonde seja. Porque a gente quer divulgar a dança de salão. Independente de ser eu ou outro professor. Inclusive eu vou convidar outros professores também para participar desse projeto da semana da dança. Eu espero poder contar com todos, né?